Agora tu vê, né? Acompanhando o Marcão do Povo e a Márcia Dantas, ô Gabi, facção criminosa usando hotéis em São Paulo pra fazer a lavagem de dinheiro. Daqui a pouco eles estão infiltrados aí dentro da nossa casa lavando dinheiro, a gente não sabe. Pois é, Cleiton, que situação, né? Mas bora pra nossa versão? Bora, bora porque tá na hora! Boa noite pra você, bem-vindo a mais uma edição do nosso Tá Na Hora, SC. Nosso objetivo é deixar você bem informado, com jornalismo leve, descontraído, mas acima de tudo com muita responsabilidade, Gabi. Boa noite, Cleiton. Pra você, você de casa, obrigada pela sua companhia. Vamos juntos com muita informação. Já vamos abrir a janela e conferir como está o tempo neste momento. Imagens ao vivo de Floripa. É, Floripa você vê lá no fundo, você vê lá o nosso Centro-Sul, você vê a passarela também. Dá pra ver a passarela do samba, a gente tem o ambiental da nossa cidade, o tempo tem aí a presença de algumas nuvens, mas a temperatura tá legal. Girando, abrindo mais uma janela aqui no nosso estado, pode colocar na tela. Olha que nevoeiro, né, Cleiton? Neste momento, imagens ao vivo de São José, na Grande Florianópolis. É isso. E esse nevoeiro, ele também pode voltar amanhã, na madrugada e também durante as primeiras horas da manhã. Logo mais, a gente atualiza a previsão do tempo. Neste momento, quantos graus, São José? São José, a gente vai confirmar agora a temperatura nesse exato momento. 22 graus. Pra você que costuma fazer a caminhada aí em São José, espera um pouquinho, fica aqui no Tá Na Hora. Então, boa noite. Alô, continente. Bora mandar zap também, rapidinho no zap aqui, ó, que tá bombando de informação o programa hoje. Aliás, diga qual é o tema de hoje, cara, e com gentileza. Pois é, gente, dia de Santo Antônio, que eu tô mais vendo nas redes sociais, aqui na TV, no meu círculo de amizade também. Ainda bem que você falou aqui na TV, porque olha, tem uma mulherada aqui, achei, achei. É, todo mundo comemorando que achou o Santo Antônio no bolo e a gente quer saber a sua opinião. Você já fez alguma promessa nesse estilo? O que você acha desse dia, né? E quem já é casada e acha? Quem já é casada, já fez a promessa antes pra casar, né? Mas o que que acontece? Já tá casado? Eu não ganhei nenhum bolo, Cleiton. Ninguém me ofereceu bolo pra achar o Santo Antônio. Ah, eu fiquei sabendo que quem é casada e acha aumenta o amor. Ah, é? É, fiquei sabendo. Angélica Varaschini, a repórter que daqui a pouco vai trazer detalhes lá no centro... Gostei. ...dessa movimentação, diz que quem é casado ou casada e acha aumenta o amor na relação. Tá aí, gostei. Viu? Mas comprar um bolinho, né? Vou comprar sim. Participe então, mandando o zap pra gente aí. Olha só, a gente começa, é claro, deixando você muito bem atualizado, porque você vai ver aqui no Tá Na Hora. Olha só, ainda hoje, um caminhão carregado de óleo. A gente tem as imagens aí. Olha o diesel caiu no rio Balneário Camboriú, isso mesmo. O motorista desce do caminhão e acabou entrando novamente pra controlar o veículo e depois não conseguiu evitar o acidente já na cabine do caminhão e acabou falecendo. Que coisa. O veículo estável é uma marina na rua Emanuel, Rebelo dos Santos, no bairro Barra, para abastecer lanchas quando ocorreu o acidente. Os detalhes dessa notícia daqui a pouco no nosso Tá Na Hora e já aproveito aqui pra destacar a nossa solidariedade de coração aos familiares desse trabalhador que estava exercendo a sua profissão e perde a vida desse jeito. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Olha, na manhã desta quinta-feira, um motorista idoso perdeu o controle do veículo. A gente tem imagens aqui, olha só, pode encher a tela aí. Ele perdeu o controle e acertou em cheio várias motos. Oito no total, em frente ao mercado público de Itajaí. De acordo com informações preliminares e testemunhas do local, o motorista estava estacionando perto do estabelecimento e na hora de sair, engatou a ré provocando o verdadeiro estrago pela frente. Ou melhor, por trás, já que veio de marcha a ré. Além de destruir completamente um deck de um bar na via. A notícia boa é que ninguém se feriu. Segundo informações da guarda municipal, o motorista não apresentava sinais de embriaguez e permaneceu no local o tempo todo. Meu pai do céu! O estrago foi grande, você está vendo aí. Após o incidente, esse acidente na verdade. Mas a gente tem o vídeo exato que registra o momento que ele engata a ré. Pelo relato, parece que ele teve um mau súbito, algo nesse sentido, porque engatou a ré, vem com tudo. E vai derrubando o deck e vai atingindo várias motos, derrubando oito motos no total. Aconteceu nesta manhã por volta de dez horas da manhã. Ainda bem que ninguém se feriu. Imagina o susto e o barulho de quem estava passando por perto. Um acidente matou, nesta tarde, um homem que praticava salto de parapente. Esse acidente foi em Lages, na região da Serra. A queda ocorreu na localidade dos mirantes. O homem perdeu o controle do parapente, caiu sobre árvores e não resistiu. Um dos familiares que acompanhava a prática esportiva, confirmou que a vítima ficou presa nas árvores e logo em seguida caiu no chão. O homem tinha documentos, mas segundo o corpo de bombeiros, é natural de Lages. Nossos sentimentos também a todos os familiares. Em Jaguaruna, no sul do estado, uma baleia encalhou durante esta manhã na praia do Campo Bom. A gente tem aqui as imagens. Segundo os órgãos ambientais, o animal é da espécie Bride. E ainda não se sabe os motivos que fez a baleia encalhar. Ela não tem ferimentos e nem sinais que possa ter se enroscado em alguma rede de pesca. Análises são feitas para ver se a baleia está debilitada ou doente. E a gente vai continuar acompanhando de perto. Esse caso pode ter certeza. Ao mesmo tempo que muitas acabam nos presenteando com a sua visita, a gente sabe que algumas acabam não retornando para o alto mar. Olha, uma operação do GAECO desarticulou uma rede de advogados que estariam envolvidos na comunicação entre detentos de presídios aqui no estado. A ação foi realizada em algumas cidades da região oeste. O repórter Felipe Bastos está chegando a hora, ou melhor, está chegando agora. Aqui no Tá Na Hora e vai trazer mais detalhes para você. Vem daí, Felipe, direto de Chapecó. Olá, para você que acompanha o Tá Na Hora Santa Catarina, 11 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e 3 de suspensão cautelar do exercício da advocacia foram cumpridos na manhã desta quinta-feira nas cidades de Joaçaba, Capinzal, Ouro, Água Doce e Piratuba. As investigações começaram há mais de um ano. A Operação Baltos recebe o nome em alusão ao tipo específico de nó de gravata. Na linguagem prisional, gravata é o termo utilizado pelos detentos para se comunicar com os advogados. O foco da investigação são advogados suspeitos de abusar das prerrogativas profissionais para facilitar a comunicação entre os presos. De acordo com o GAECO, esse processo coloca a sociedade em risco e promove o crescimento de organizações criminosas entre os detentos e os advogados. A investigação continua em segredo de justiça. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe, pelas suas informações. Já deu para perceber que eu estou aqui no telão do SC10 para mostrar para você o que está bombando lá. E uma das notícias é essa aqui. É um vídeo de uma mulher de patinete que levou uma portada. Isso mesmo. Uma portada em Balneário Camboriú. A vítima foi socorrida e levada à UPA para avaliação médica. A gente tem o vídeo lá no portal, mas temos também para você acompanhar aí. Olha só, está rodando nesse exato momento. Ela vem, está tranquilinha, com a mochilinha nas costas. De repente, uma mulher sai do carro vermelho, acaba abrindo a porta e atinge em cheio a mulher que estava no patinete e ela vai ao chão. Aconteceu hoje, pela manhã, uma mulher de 49 anos que andava de patinete, ficou ferida após colidir contra a porta desse carro em Balneário Camboriú. Veja de novo o momento. E aí aumenta aquela preocupação e a responsabilidade de quem anda de patinete pelas cidades. Isso aconteceu em Balneário, mas pode acontecer em outras cidades aqui do estado. Segundo informações da Polícia Militar, a motorista do carro estava com o veículo estacionado, abriu a porta no momento que atingiu a vítima que estava de patinete. A mulher recebeu os primeiros socorros e foi levada a uma unidade de pronto atendimento, a UPA. Quer ver de novo o vídeo? Acessa lá o portal da notícia em Santa Catarina, que você tem mais informações. Você que anda muito de patinete aqui na nossa cidade, já sabe que, ó, tem que ficar atento. Um acidente grave causou a morte de um motorista de caminhão de óleo diesel, hoje em Balneário Camboriú. O caminhão caiu no rio, mas os bombeiros e a polícia militar afirmam que não houve vazamento de óleo. Que tristeza, hein? A Cris Pinheiro está chegando agora com todos os detalhes. Olha, a ocorrência aconteceu por volta das 10 horas da manhã no bairro Barra, em Balneário Camboriú, em uma área onde são abastecidas as lanchas da marina. Testemunhas contaram à polícia militar que o motorista tentou calçar o caminhão, mas que ele estava descendo para o rio. Ele tentou correr, entrou na cabine, mas não conseguiu segurar o caminhão que caiu no rio Camboriú. Os mergulhadores do corpo de bombeiros foram acionados e informaram que o motorista estava submerso a um metro e meio dentro da cabine. Os mergulhadores, junto com populares, conseguiram tirar o motorista de 44 anos da cabine. Ele já estava com parada cardiorrespiratória. Foram feitos todos os procedimentos, inclusive o helicóptero Arcanjo foi acionado para levar a vítima até o hospital, mas infelizmente ele perdeu a vida no local. Os bombeiros ainda informaram que não houve vazamento de óleo no rio Camboriú. E durante o dia, equipes da Secretaria do Meio Ambiente e também da Defesa Civil estavam no local avaliando a situação. Volto com vocês ao estúdio. Tristeza, Gabi. Todo acidente, né? A gente fica lamentando. É uma vida que se perde. Agora, quando você sai de casa para honrar uma profissão e acaba perdendo a vida trabalhando, eu confesso que é mais doído ainda. Com certeza. Nossos sentimentos a todos, familiares aí, desse motorista, Gabi. Pois é. Muito triste nossos sentimentos a todos. Agora vamos seguir ao Tanor SC. A rodoviária de Porto Alegre reabriu para viagens interestaduais. Depois de mais de 40 dias fechada por causa da enchente. Vamos conferir na reportagem de Tiago Pires e de Unay Pacheco. Retomada no Rio Grande do Sul. Aos poucos, as cidades vão se reerguendo da pior catástrofe climática da história do Estado. Porto Alegre acordou com uma boa notícia quanto à mobilidade. A rodoviária volta a realizar embarque e desembarque de passageiros. Desde o dia 4 de maio, Florianópolis tem servido como a principal alternativa para quem deseja sair ou chegar em Porto Alegre, visto que o aeroporto Salgado Filho e também a rodoviária estavam interditados. Pois bem, aqui do terminal Rita Maria, hoje, 13 de junho, vai sair pela primeira vez, depois de tudo o que aconteceu, o ônibus direto para a capital gaúcha. Isso porque até hoje os passageiros estavam utilizando o município de Osório como ponto de conexão até chegar à capital, significando tempo e transtorno a mais na viagem. Ótima notícia para Soraya, que estava vindo da Irlanda com destino a Porto Alegre. A princípio eu achava que era para Osório e aí uma amiga minha falou que a rodoviária ia estar abrindo a partir do dia 13. Então, para mim é bem melhor, porque eu estou com umas 20 horas aí de viagem já, então é melhor que eu vá direto. Já a dona Vera Mari, que mora em Floripa e frequentemente visita os parentes do estado vizinho, se programou e esperou o momento certo de adquirir a passagem. Foi programado, eu estava, fiquei me informando, né, a cada dia. Aí a minha, pelo WhatsApp, a Cecília, está liberado. Aí disse, não, não, já compro a passagem agora, agora. A senhora mora em Florianópolis e estava pesquisando para poder pegar esse direto? Sim, sim, eu moro nos ingleses aí, loca para aí, porque eu tenho meus irmãos lá. Aí assim eu saio um pouquinho de casa aqui. Para passear um pouco? Para passear um pouco. Para o gerente do terminal, não teve alterações na procura pelas passagens com destino ao Rio Grande do Sul no período de enchente. Mas a notícia traz uma preocupação a menos para quem tinha como destino a capital gaúcha. A procura não foi tão grande, não tão substancial a ter necessidade, por exemplo, das empresas colocarem carros extras. Então, o número disponível já era suficiente, como tem sido agora. A procura é um ponto de atendimento grande em Florianópolis, um destino muito procurado. Florianópolis é um ponto de sequência até Porto Alegre, porque o aeroporto continua sem operações. Então, isso continua, mas isso não refletiu em um aumento de público na rodoviária. As pessoas estavam preocupadas de como chegar em Porto Alegre. Agora, com a linha sendo direta, fica muito mais fácil, muito mais cômodo para quem vai seguir por essa viagem. A retomada das viagens é parcial, com cerca de 30 horários de chegadas e partidas para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pará e Distrito Federal. O funcionamento da estação rodoviária de Porto Alegre, por enquanto, será das 6 da manhã até as 9 da noite. Após esse período, os embarques interestaduais continuarão partindo da cidade de Osório. Em meio a tantos passageiros que aguardavam a chegada do ônibus, estava o Paulo. Ele veio da Irlanda, onde estava visitando o filho. Ele tinha passagem para vir dia 6 para cá, 6 de maio. Aí, quando fui para o aeroporto, não tinha mais passagem. Tinha cancelado os voos tudo. Aí fiquei tentando, tentando, tentando. São Paulo, Florianópolis, o senhor veio de ônibus? Sim. Eu estava em dúvida. Eu achava que ia para em Osório ainda. Aí eu recebi a notícia aqui e fiquei mais tranquilo. O Paulo mora em Eldorado, um dos municípios mais devastados pela enchente. E ele estava fora do país quando a tragédia assolou o estado e destruiu a casa dele e dos familiares. E confesso, foi difícil segurar a emoção durante a entrevista. A família deu 18 casas atingidas. Sobrou nada? Deu 18, deu 15 submersas. Perdemos tudo, né? Agora é hora de reerguer. A minha vida está aqui. É isso mesmo. Sua vida está aqui nesse carrinho. O começo dela está aí. O senhor está pronto para recomeçar, senhor Paulo? Não sei. Eu não sei o que sobrou da minha casa lá ainda. A água está pôr o telhado. A minha filha disse que caiu tudo. Estou atrás dos tijolos em pé. Eu estou fico. Vou embora. Dá um abraço aqui. De bom, senhor. Uma boa viagem, tá? Chegue bem. Obrigado. Força, seu Paulo. É o que o país deseja a todo o Rio Grande do Sul. E que além dos passageiros, esse ônibus leve para a capital dos gaúchos a esperança de dias melhores. A união para seguir em frente. E a coragem para recomeçar. Eu acho que essa palavra esperança é a que mais foi dita e ainda será dita por muito tempo. É impressionante como o brasileiro, ô Gabi, ele se emociona, independente de ser na sua região ou não, mas com o gaúcho tem sítio especial. Eu estava acompanhando uma entrevista esses dias do Humberto Gessinger, que estava sendo homenageado, ex-vocalista do Engenheiros Novaí, e o Lucas Lima, que foi casado com a Sante, estava cantando a música Somos Quem Podemos Ser. E ele não conseguiu, porque essa música estava refletindo diretamente e casando com esse momento que vive o gaúcho. A Angélica chorou muito lá e hoje, quando o Tiago estava fazendo essa matéria, eu estava ao lado dele, o Dionei fez a matéria, mas eu acompanhei aqui na edição, quando ele estava revendo a cena da entrevista do seu Paulo, ele também se emocionou muito e chorou muito, revendo novamente essa matéria. Quer dizer, tudo que ele está, está naquele carrinho, mas eu tenho certeza que ele está sendo abraçado pelo Brasil inteiro. E já que a gente está falando da questão de esperança, eu que vi o Domingo Legal no último final de semana, eu vi 25 carretas saindo do pátio do SCBT e indo no Rio Grande do Sul carregadas com toneladas de mantimentos e ajuda para esse povo. Eu digo, é através dessa ajuda que essa turma, como o seu Paulo, que tem vários Paulos, tem vários Joões, podemos colocar assim, várias Marias. É com essa esperança que eu tenho absoluta certeza que eles vão se reerguer. Seu Paulo, sinta-se abraçado por todos nós, não só você, como todos os gaúchos que estão passando por esse momento difícil. Com fé em Deus, a gente vai superar mais essa tragédia. A gente sabe que não é fácil, não temos nem como mensurar. Cada situação é específica, mas força para todos vocês. Quanto tempo de viagem lá, Odinei? Vai chegar às oito da noite. O que vai passando na sua cabeça, na sua memória, nesse trajeto? É momento que na chegada dele, ele vai ter que ter muita força. Porque lá que ele vai ver que a ficha realmente vai cair. Mas é triste. Mas força aí, seu Paulo. Ô Gabi, mudando um pouco o assunto, a gente destaca a esperança, a gente é solidário, mas a gente também é um pouco alegre, né? E a gente gosta de levar alegria nas pessoas com esse jornalismo diferenciado aqui do SCSBT. Hoje é dia de Santo Antônio? É, Cleiton. É considerado o santo casamenteiro. Por que será, né? É, tem toda uma fé ali em volta do Santo Antônio. Que atrai mulheres, que querem se casar, que ainda não tem pretendente. Tem aquele que duvida de tudo, só acredita a ver. É o Santomé, né? Aquele é o Santomé, né, Roberto? Eu não tenho certeza, Cleiton. É, o Roberto conhece tudo que é santo. Tem o Santomé, tem o Santo Antônio. Que outro santo tem, Roberto? É. E tem o Santo Roberto, que ajuda a gente aqui. São José. E aí, Florianópolis, tem atividade especial. Daqui a pouco, a procissão. Olha, a Angélica Varasquini tá lá. Ó, eu não sou fofoque... Vamos fazer um fofocalizando aí, Tu? Vamos. Vem cá, ô Gabi. Vamos fazer um fofocalizando aqui, Tu. A Angélica achou um Santo Antônio e nós estamos esperando, né, um pedido de casamento oficial. Eu vou... Ô, Angélica, olha só. Sabe que eu tenho muita amizade com o Gabi, o seu namorado, que é namorido? Inclusive, quando você foi pro Rio Grande do Sul, eu me aproximei muito dele, a gente deu muito rolê pela cidade. Ah, eles saíram sim, Angélica. Só os dois. É, ele tem certeza que você, entregando o Santinho pra ele, agora vai dar liga. Agora vai. Agora vai. Eu acredito, Angélica. Eu acredito. Eu, Angélica. Eu também acredito, gente. Eu acredito. Se não ir agora, não vai mais também, né? Esperamos que dessa vez dê certo. Mas, eu quis me prevenir. Por isso que eu tô aqui, ó, daqui a pouquinho, ó, com mais um pedaço de bolo. Ver se eu acho a aliança, porque parece que tem uma aliança por aí também, ou mais um Santo Antônio, porque a festa não para por aqui. Nós estamos na paróquia Santo Antônio, aqui em Florianópolis, e como vocês bem falaram, hoje é o dia dele, do Santo Antônio. Aqui, ó, Marnie. Do Santo Casamenteiro. Tá aqui, ó. Vou até encostar pra dar mais sorte. Inclusive, o pessoal passou aqui antes com o santo. Nós abraçamos ele. Aquela disse, ó, tem que abraçar. Nós abraçamos. E olha aqui, ó, quanta gente ainda está por aqui, porque às sete horas tem a missa e, como vocês bem falaram, depois tem a procissão. Faz toda a volta aqui na quadra da Igreja Santo Antônio. Mas o pessoal está aqui por um motivo. Marnie, lá, ó, ainda tem bolo, gente. Nós achávamos que não ia ter bolo, mas ainda tem. E o pessoal está aqui pra comprar. Vem aqui, me conta uma coisa. Oi, como é que é teu nome? Bárbara. Bárbara, você está comprando bolo? Estou. Será que vem o Santinho, uma aliança? Ah, então... Ah, pode ser? É, dá sorte, né? Dá sorte. Tu tem namorado? Tenho. Ah, e agora, me conta uma coisa. E se ela achar o Santinho aí? Ah, daí... Felicidade. Um compromisso a mais. Deixa, mano, né? Um pouquinho mais. É, claro, né? Dá uma pressãozinha. Daí é pra casar. Daí é pra casar. Daí tu já prepara, né? Aliança e tudo. Claro, claro. Com certeza. Então tá. Boa sorte pra ti, né? Olha, ficou vermelha, querida. Mas vai que acha, né? Ainda tem... Gurias, ainda tem bastante bolo. Tem, o pessoal pode vir. Vai ter a procissão e a gente vai estar aqui até depois da procissão. A gente vai ficar aqui até acabar. Até acabar. Tem bastante. Eles podem vir até depois da procissão que a gente vai estar aqui. Tá, e me conta uma coisa. Vocês viram que eu peguei uma fatia, né? Será que vai vir um? E agora? Pegasse uma fatia? Peguei. E ela veio abençoada com... Tomara? Isso que eu quero saber. Será que foi abençoada? Porque assim, se não pega... Eu ia dizer, às vezes não pega a aliança, mas se pegar um santinho já é a benção. Já é a benção. E aí já dá pra pressionar o marido ou o namorado? O marido não, o namorado dele. Santo Antônio mesmo vai se encarregar de fazer. Não precisa nem pressionar. Não, o próprio Santo Antônio. Se abençoou, o Santo Antônio faz. Então tá. Gente, obrigada. Obrigada, viu? E ainda tem muita gente por aqui. Não tem só bolo. Tem quentão. Não tem pastel. E o pessoal tá aproveitando aqui, ó. Aqui é logo abaixo da igreja, viu? No salão paroquial. E depois o pessoal sobe daqui, sai daqui e vai pra missa de Santo Antônio. Porque a esperança de muita gente é hoje. Ontem foi o dia dos namorados. A gente viu toda a celebração que vocês fizeram. Falaram muito dos namorados. Mas hoje é o último dia. O pessoal vem, tira foto, aproveitando. Pãozinho de Santo Antônio também. Peraí que eu vou pedir pra essa senhora. Desculpa eu te interromper. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Pãozinho de Santo Antônio? Pãozinho de Santo Antônio. Pra abençoar. Pra abençoar as nossas vidas. De repente é trair um casamento, né? Porque Santo Antônio... Virava o Santo Antônio de Cabeça pra Baixa. E fumaçava e colocava uma lesminha em cima. No outro dia, a letra que aparecesse era inicial do nome de quem a gente ia se casar. Olha aí, fica a dica. E dá pra colocar também que eu sei o Santo Antônio de Cabeça pra Baixa também funciona. De Cabeça pra Baixa dizem que é certeiro. Certeiro. E tem outro também que a gente pega três papeizinhos, escreve o nome de três pretendentes. Três. Quem tem três... Isso em uma que é só um, não dá pra botar os três? Não, o mesmo nome nos três? Não é como se arriscar, porque pode não dar certo. Verdade, verdade. Aí pega os três, enrola, coloca embaixo do travesseiro. O papelzinho que estiver desenrolado de manhã é com a pessoa que a gente vai casar. Olha só, como é que é seu nome? Roseli Pereira. Dicas da Roseli, simpatia. Ainda dá tempo, viu? Obrigada, Roseli. Cleiton. Oi. Vem aqui comigo. Ô, Angélica, tá me ouvindo? Tá aqui, ó. Ah, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tô vendo. Vai levar pra quem esse bolo? Fala, fala. Vai trazer pra quem? Vai trazer pra quem? Não, eu vou comer aqui. Ah, vai comer agora? Eu vou ver se eu acho outro santo. Como? Tu já achou um, vai comer outro? Vai que eu acho outro santo. Então vai, abre aí. Mas se achar ali essa é melhor. Claro, vai que eu acho outro santo. Vai lá. Aqui, ó. Quero ver então. Aqui, ó. Marney. Vai que... Eu não vou comer, eu vou partir ele pra ver se eu acho, tá? Pra não dizer que ele... Se achar ali essa é melhor, né, Angélica? Se achar ali essa é melhor, né, Angélica? De boca cheia. Vai. Ó. Vai que vai gostar. Olha aqui. Opa. O que que é aquilo? É o santo Antônio. Olha aqui. Achou mais um santinho. Aê. E o que eu gostei de saber, Angélica, é que a gente não precisa pressionar o Gabi. O próprio santo Antônio vai fazer. Achei o máximo. Que coisa. Boa. Já vai fazer. E agora dois. Eu achei um hoje de tarde e agora achei outro. Vamos dizer elas que pode ter mais. Vou até dar uma cutucada aqui, ver se tem mais. Mas o Marnen comeu um, não achou nada, né, Marnen? O teu não veio no Marnen. O Marnen não veio. Tá certo. Isso, Maria. Gente, tá valendo. É esse aqui, ó. Valeu. O Gabi que se prepare. Agora não tem. É isso aí. Valeu, Angélica. Beijo, Angélica. Obrigada. Gabi, oficializa, meu compadre. Vai lá. Oficializa. Que coisa. Deixa que o santo Antônio vai se encarregar de cobrar ele. É verdade. E se não faz pra ver, né? Se não faz, o que acontece, Cleiton? Exatamente. É, o santo Antônio aí. Eu fico pensando o PC numa matéria como essa, né? De abençoar, abençoar. Ele que fala abençoado pra todo mundo. Olha, se é uma chuva de bênção. Abençoado, abençoado. Vamos seguir com o Tá Na Hora, SC. Agora a gente vai pra Joinville falar com o repórter Renato Santos, que vai trazer informações importantes pra quem quer entrar no mercado de trabalho. e que o Centro de Apoio ao Trabalhador está com matrículas abertas para o curso de Introdução ao Mundo do Trabalho. Renato, diz pra gente aí quem é que pode participar desse curso. Boa noite. Ótima noite pra você, Cleiton. Para a Gabi e todos os nossos telespectadores espalhados por toda Santa Catarina. Pois é, podem participar jovens de 14 a 24 anos que estejam inscritos no Cade Único. Aqui do meu lado está a diretora do CEPAT, a Cris, que vai trazer mais informações para o público de casa. Afinal de contas, é uma grande oportunidade pra quem quer entrar no mercado de trabalho. E quando a gente fala de mercado de trabalho, é algo competitivo e que precisa de pessoas qualificadas. Não é isso, Cris? Boa noite. Boa noite. Sim, nosso curso já é uma parceria com o Dom Bosco já há muitos anos. E o tema dele é Introdução ao Mundo do Trabalho. Pra jovens de 14 a 20 anos e que tenham vulnerabilidade social. E isso é comprovado com o Cade Único, que é um dos documentos que a gente pede, inclusive. E esse curso tem exatamente essa função, de fazer esse aluno se conectar com o mercado de trabalho e aquilo que ele vai se defrontar nesse mercado de trabalho. Então é preparado a ele cursos e todas as disciplinas de introdução virtual, a questão de relações interpessoais, enfim, uma série de questões que ele vai utilizar no mundo do mercado de trabalho. E algo que é positivo nesse curso é que é totalmente gratuito, a pessoa vai fazer, vai se qualificar, vai entrar no mercado de trabalho, porque o que não falta aqui no CEPAT é vaga de emprego. Exatamente. Nós temos aqui as inscrições pra esse curso, elas terminam no dia 26. E o adolescente que quiser vir aqui fazer a inscrição, ele tem que ter o nono ano do ensino fundamental cursando ou finalizando esse nono ano, ou o ensino médio. E aqueles que forem menor de idade, eles devem vir com um responsável, né? Porque precisam alguns documentos serem assinados e tudo mais. E a gente fica aberto aqui das 8 até as 13 horas pra essa inscrição. Também temos as vagas, como você falou, temos jovem aprendiz, temos uma série de ações na qualificação profissional. Então essas pessoas podem vir aqui, fazer a inscrição até o dia 26 na rua Abdom Batista, 342 aqui no CEPAT. Tá certo. Tá aí, portanto, grande oportunidade para quem quer entrar no mercado de trabalho para a juventude de 14 a 20 anos de idade, inscritos no Cade Único e que estejam encerrando, ou já encerrou, portanto, o nono ano do ensino fundamental. A gente retorna com vocês aí no estúdio, Cleiton e Gabi. Essencial esse serviço. Renato, obrigada pela sua participação e por nos atualizar nesse assunto. Logo mais, voltamos a conversar. Gabi, olha só, a gente tem falado esperança, a gente viu a matéria ali do Dunei com o Tiago lá no terminal, o senhor Paulo, que vai recomeçar tudo. E aqui a gente também está numa esperança muito grande para a recuperação do vereador Gabrielzinho, que segue internado, e o Roberto está chegando com as últimas informações. Roberto, boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite a você que nos assiste. Na realidade, o vereador Gabrielzinho, ele passa por ainda um momento difícil, melhorou um pouquinho, está estável, segundo o Boletim Médio. Ou seja, nem piorou, nem melhorou. Mas há uma melhora muito discreta, que é a expectativa dos parentes, dos colegas dele de Câmara, do trabalho. Aliás, hoje, hoje foi chamado um momento de oração no plenário da Câmara. Essa pessoa que está emocionada ali é o Tiago Moirer, irmão do vereador Gabriel Moirer, o Gabrielzinho. E vários servidores, vereadores, se uniram nessa corrente de oração para poder dar o conforto para o Gabrielzinho fazer essa oportunidade dele melhorar. E a gente sabe que, em determinado momento, a ciência dos homens não é suficiente, mas a força divina é fundamental para a recuperação das pessoas. Que isso seja transmitido lá para o quarto dele, lá para a UTI do hospital onde ele está internado. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Aliás, só para encerrar rapidinho, o Gabrielzinho é aquele tipo de político que ele consegue se dar bem até com posição, né? Partidos diferentes. É verdade, ele tem 39 anos de idade, é um advogado. Então ele não tem aquela rivalidade como termo, né? Talvez por conta disso. Ele na carreira, ele fez carreira como advogado de defesa do consumidor. É naturalmente um conciliador. É verdade, bem lembrado, bem observado, Roberto. Mudando de assunto, uma foto circula aí nas redes sociais, causou muita repercussão em Criciúma em pleno período pré-eleitoral. Que foto é essa, Roberto? Vamos dar uma olhadinha na foto. Olha aí. Vamos dar uma olhadinha na foto. Veis aqui uma foto legal. Prefeito de Criciúma, Cláudio Salvaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na sede do PL em Brasília. E aqui está o motivo de toda essa polvorosa em Criciúma. Este é Wagner Espíndola. Olha. O pré-candidato à prefeitura de Criciúma pelo PSD, indicado pelo Cláudio Salvaro. Sabe quem ele é? É o maior adversário do PL em Criciúma. Olha aí. E aí, o que aconteceu? Como ele, Cláudio Salvaro, que impediu o deputado federal Ricardo Guidi de concorrer pelo PSD, está ao lado de Jair Bolsonaro, do PL, partido do deputado Ricardo Guidi, que é o pré-candidato do PL em Criciúma. Pois bem, está um festival lá em Criciúma. Toda essa articulação para que esse encontro ocorresse foi feita pelo senador Jorge Seife. Mais uma do senador Jorge Seife. Mais uma do senador Jorge Seife. E ninguém entende. Tentei contato com o Ricardo Guidi, estava no avião, retornando de Brasília para Santa Catarina. Tentei contato também com o governador Jorginho Mello, que é o presidente estadual do PL. Mas eles devem estar deglutindo, analisando essa situação, porque é uma situação que eu reconheço. 39 anos de carreira como jornalista, 17 deles dedicados ao jornalismo político. Eu nunca vi isso. Bom, o adversário tirando foto. Todo mundo sabe que o Cláudio Salvaro é conservador. Todo mundo sabe que ele tem os mesmos princípios do Jair Bolsonaro. Pelos vídeos que ele grava, né? É, mas tirar foto com o maior adversário do PL em Criciúma, essa superou todos os... Ele tem força mesmo. Como é que diriam os mais ferentes, alfarrábios? É, essa aí entrou para os anais da história. Boa, Roberto. Vamos acompanhar a previsão do tempo, Roberto? Vamos lá. Vamos lá. Está chegando aí a Gabi Ravasco com a previsão do tempo. Roda a vinheta. A semana vai terminar com o veranico de junho. Tempo firme e calor se intensificando. Isso, gente, na sexta-feira. Novamente, há condições para a formação de devoeiros, igual hoje e também nos dias anteriores. Isso entre a madrugada e a manhã de sexta-feira, principalmente em regiões de vale, mas podem ocorrer em todo o estado de Santa Catarina. Em relação às temperaturas, extremo oeste, máxima de 30 graus. A gente tem 31 para o sul do estado, calorão, como se fosse verão. 28 graus litoral, vale do Itajaí, norte catarinense máxima de 26 e a serra não passa de 24 graus. Agora vamos conferir algumas cidades, como fica o tempo nesta sexta-feira. A primeira que a gente tem aqui é Criciúma. Olha o calor, gente, que vai fazer em Criciúma, sexta-feira. Máxima de 31, mínima de 16 graus, sol com algumas nuvens. O plumenau também repete o mesmo cenário. Calor, sol com um pouco de nuvens. No amanhecer e durante a madrugada também podem ocorrer nevoeiros que se dissipam ao longo do dia. Floripa, máxima de 23, mínima de 16. Lages, a máxima não passa dos 22 graus e a mínima fica em 10 graus. Para quem está curioso, para saber quando as temperaturas vão diminuir e que esse veranico vai embora, quando será que finalmente o inverno vai chegar. A gente vai atualizando constantemente essas informações, mas lá pelo dia 20 de junho deve esfriar um pouco mais. A gente sentir aquele clima mais de inverno mesmo, né? Cleiton, vamos. Tirar o casaco, botar no sol, né? Para tirar o cheirinho de mofo. Pois é, porque ficou muito empurrado esse ano, né? Oh, e como? Olha, o plano de mobilidade sustentável completa 10 anos em Florianópolis. E hoje, um evento na Assembleia avalia os desafios da implementação e o que foi feito na capital. O Tiago Pires está lá, acompanha de perto, está elegante, está em uma casa que realmente pede um figurino diferenciado para deixar você bem informado. Tiago, deixando a brincadeira de lado, um dos assuntos mais debatidos aqui na nossa cidade é justamente esse que está sendo tratado aí. Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite para você, para a Gabi, para todos que nos assistem. É verdade, Cleiton. A reunião acontece aqui no plenarinho, aqui ao lado, e a gente saiu para poder não atrapalhar a reunião que está acontecendo neste exato momento. Você falou bem. Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, que abrange 13 municípios. Esse plano foi feito em 2014, 10 anos atrás. Ele foi financiado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, ao custo de 10 milhões de reais. Na época, foi ouvida a população, ouviram os governantes, estudaram as pessoas, a vida das pessoas, o cotidiano, o ir e vir de cada um, para entender qual é o melhor modal, qual a melhor forma de poder desafogar o trânsito intenso, que já era há 10 anos atrás aqui da Grande Florianópolis. Você imagina, se passaram 10 anos e nada foi feito, não foi implantado o que ali foi decidido. Na época, até foi escolhido, foi determinado que o melhor seriam os BRTs, aqueles corredores exclusivos de ônibus. Não o que nós temos e nós vemos por aí, que são alguns locais que tem ali o corredor preferencial. Não é isso. São os corredores que acontecem em vários municípios, em vários países, principalmente na Europa, que utilizam esse sistema. Na época, foi determinado que essa seria a melhor forma, esses BRTs aqui na Grande Florianópolis. Ou seja, nada foi feito. O que agora a bancada traz de volta, a bancada da Grande Florianópolis, presidida pelo deputado Marquito, traz essa discussão. O porquê que nada foi feito? O que deve ser feito? Principalmente, 10 anos se passaram. Será que esse projeto que foi feito lá, 10 anos, tem que ter mudanças, modificações? Ou seja, está no papel, não saiu. E agora, não só os deputados, é claro, com os técnicos que, inclusive, participaram da elaboração, e está presente também o Cássio Taniguchi, que é um dos responsáveis pela elaboração, presentes, estudando exatamente o que tem que ser feito a partir de agora. E só para a gente finalizar, o slide que começou a palestra, a fala do elaborador, o Cássio Taniguchi, dizia o seguinte, Plamus, mais 10, ele acrescentou mais 10 pelos 10 anos. Caro é projeto adiado. Até quando? A pergunta que o elaborador do projeto faz é o que nós fazemos. Nós vamos continuar acompanhando, e amanhã no SCC, meio-dia, você confere a matéria completa do Plamus. Será que agora vai? Cleiton. Ô, Tiago, na década de 90, Curitiba, teve um prefeito conhecidíssimo, chamado Jaime Lerner. E lá, ele mudou a história da mobilidade em Curitiba. E a cidade, naquela época, serviu de referência para o Brasil inteiro. Só que, lamentavelmente, no Brasil, quando o assunto é política, nada se copia. Diria o velho Chacrinha, né? No Brasil, tudo se copia, né? Algo assim. Mas quando a coisa é boa e entra a política no meio, adversários acabam não copiando. Quem sabe agora? Nada se cria, tudo se copia. Obrigado, Gabi, no Brasil. Mas quando é política, essa frase não vale, não. Lamentavelmente. Deveria ser diferente, né? Porque aí quem ganha com tudo isso é a população. Obrigado, Tiago. Boa noite para você. Bom trabalho aí também para o Marney ou é Oliveira que está lá? Oliveira. Oliveira, valeu. Para essa dupla dinâmica aí. Obrigado, Tiago. Turismo de parto. Você já ouviu falar? Esse termo veio à tona após o aumento no número de russas que vêm grávidas para o Brasil para ganhar o bebê. Mas a Gabi, que está aqui do meu lado, está trabalhando nessa matéria há muito tempo nesse assunto que a gente vai colocar agora, Gabi. Não só eu, Cleiton. Eu, o Marney Menezes, que ficou responsável pelas imagens. A Lisiane, a nossa chefe de reportagem. Aí também tem toda a produção do SSSBT. A Bia, que ajudou a gente a entrevistar as russas, porque a gente gostaria de entender. Isso está sendo recorrente aqui em Santa Catarina. Das mulheres virem grávidas para o Brasil, virem da Rússia, para terem um neném aqui, principalmente em Santa Catarina e em Florianópolis. Só para vocês terem uma ideia, de fevereiro do ano passado a janeiro deste ano, 42 partos de mulheres russas foram realizados somente pelo SUS, viu? A maioria na maternidade Carmela Dutra. Olha aí, interessante. Mas por que será que isso acontece? O Tá Na Hora, Santa Catarina, foi atrás de respostas e você confere nessa reportagem dela e de uma grande equipe que ela já relatou para a gente. Bora lá assistir. É quase do outro lado do mundo. Moscou, capital da Rússia, fica a mais de 12 mil quilômetros de Florianópolis. Para sair da Europa com um destino ao Brasil, na América do Sul, o jeito é sobrevoar o Oceano Atlântico. Não há voos comerciais diretos e o tempo de viagem dura mais de 30 horas. Mas vale a pena enfrentar todo esse trajeto? Deixar o país de origem grávida e ter o filho no Brasil? Na verdade, Florianópolis é uma cidade maravilhosa, né? Primeiramente, claro, clima, qualidade de vida, segurança e vários serviços de maternidade e todo esse processo de parto aqui é muito bem organizado. Inclusive o SUS, que está oferecendo esse serviço até para os estrangeiros, de graça. A Olga é russa e mora aqui em Florianópolis. Ela não tem filho, trabalha como digital influencer e conhece outras mulheres russas que vieram para ter o bebê por aqui. Além de toda a beleza natural e qualidade de vida, as mamães russas alegam que procuram países que façam também um parto mais humanizado. A busca desse desejo do parto, que é o parto natural, que elas tanto buscam, por algum motivo não são tão respeitadas no próprio país, eu acredito. E aqui a gente respeita o desejo da mulher. E quantas em média você já atendeu? Olha, se eu falar de 2020 para cá, que eu comecei a atender com o doutor Fernando Pupim, que é a parte da minha equipe, olha, em partos, meu Deus, há mais de 100, bem mais de 100, bem mais. A Dária e a família são da Rússia. Quando decidiram vir para o Brasil, ela e o marido já tinham os dois filhos, a Lena e o Ivan, e ela estava grávida de seis para sete meses do terceiro, o Filipe. O caçula da família tornou-se manezinho. É, ele nasceu em Florianópolis, num hospital universitário, isso há quatro anos. Tive dois filhos na Rússia, mas naquele tempo era apenas um hospital. Mas aqui eu estava em outra atmosfera, com uma grande casa, onde as pessoas ajudam você, cuidam de você. Tudo só foi mais fácil. Desde então, eles moram na capital catarinense e continuam mantendo a mesma fonte de renda, trabalhando home office com algumas empresas internacionais. Existiram diversas razões para morarmos aqui. Então, nós decidimos viver aqui por ser próximo do oceano, o clima pode mudar e também é seguro para a minha família. De acordo com a Polícia Federal, em 2023, 470 imigrantes russos pediram permissão para ficarem em Santa Catarina. Alguns de maneira temporária, outros de forma provisória e até mesmo para a residência. Mas, afinal, existe algum benefício em ter a cidadania brasileira comparando com a da Rússia? Há alguma vantagem vir grávida para o Brasil, ganhar o bebê e ter o passaporte brasileiro? O passaporte brasileiro é um dos melhores passaportes no mundo, mais aceitos no mundo. Nós temos muitos países, a União Europeia inteira praticamente, que não exige visto para o passaporte brasileiro. E o passaporte russo, em razão principalmente da guerra com a Ucrânia, tem sofrido uma série de restrições. Portanto, eles têm feito essa opção de tirar o passaporte brasileiro. Depois que tem um filho no Brasil, para conseguirem a naturalização, daí fica mais fácil. Os pais precisam passar por um processo simples e gratuito, junto à Polícia Federal, que exige alguns requisitos, como, por exemplo, morar aqui no país por um ano, não ter condenação criminal ou dívida com a Receita Federal e se comunicar em português. No momento da coleta biométrica, aqui na nossa unidade, é feita uma entrevista, além do que também é exigido, muitas vezes as pessoas apresentam alguns documentos, por exemplo, se cursou, fez um mestrado, ou se está cursando um segundo grau aqui no Brasil, já tem muitas pessoas que já têm diploma, esse diploma é válido, mas a gente sempre faz avaliação através da entrevista no ato da coleta biométrica. E falando em português, essa talvez seja a barreira mais difícil do processo. São raros os russos que vêm para o Brasil sabendo falar o nosso idioma. Por aqui, também sentem dificuldade em encontrar pessoas que falam inglês. Os adultos sentem uma certa dificuldade em comunicação. Para você ter ideia, quase cinco anos morando no Brasil, a Dara e o marido ainda não falam fluente e entendem pouco. Já as crianças, ah, essas não têm tanto problema assim. Primeiro dia eu não sabia quase nada, só sabia sim ou não. Depois de uns três meses, estava falando já. A gente estava treinando, né, treinando, e agora a gente sabe falar, né. Eu sempre brinco e falo. Eu não sei falar inglês, não falo. Não falo russo, algumas palavras. E elas têm uma tradutora com elas, que ajuda no atendimento, para onde elas vão, tem uma tradutora. Mas, no meu atendimento como enfermeira obstétrica e consultora de amamentação, eu não preciso de tradutor. Porque na lei do amor, na amamentação, não precisa você saber falar a língua. Só o toque, que é isso que elas precisam, dá tudo certo. E é verdade. Parabéns, Gab, grande matéria. Tão bom ver gente que trabalha, por amor, né. Essa enfermeira é uma dessas pessoas. Gostei muito de entrevistar todas elas. Obrigada a todo mundo da equipe aqui do SCCSBT, que me ajudou para a gente construir juntos essa reportagem. E ela saiu antes da guerra, então, né, de lá, né. Algumas sim, outras depois, outras durante. Mas existem vários fatores ali, que fizeram com que elas viessem para o Brasil. Agora, ela falou muito bem. Um parto mais humanizado, elas procuram. E elas procuram também o passaporte brasileiro. Mas ela falou muito bem, quando disse que o Brasil é diferenciado dos demais, né. Olha lá, que linda a família. Muito. A gente não tem a mesma facilidade em outros países, não. O Brasil é bem mais fácil, pode ter certeza. Aqui ela estava grávida do pequeno que nasceu em Floripa. Aqui o pequenininho que nasceu. Agora. Um manézinho, é um manézinho russo, digamos assim. Eles falam inglês, né, os mais velhos, os irmãos. Ali o pequenininho. Já tem um português aí no idioma. E eu fico pensando aquele ali. Quando começar a contar até três, vai falar dois. Três. Vai falar um manézinho. E fala um manézinho. Vamos com esse. Vamos com esse. Vamos com o zap na tela agora. Bora na sua participação. Sua participação. Através do 4899622676. Rony Peterson. Estava sumindo. Mandava de vez em quando. Voltou. Valeu, Rony. Boa noite. Passei o dia dos namorados com o meu filho, mais Cleiton. E equipe do Tá Na Hora. Podem me ajudar aí para o ano que vem. Grande abraço. E continue com esse programa. Muito bom. Ajudar o quê? Encontrar a namorada? Pelo jeito sim. Pelo jeito sim, né? Valeu, Rony, pela sua mensagem. Temos a próxima mensagem. Dário Denzer, de Blumenau. Boa noite. Botar Santo Antônio de cabeça para baixo, ele fica sob pressão e pânico. Aí arruma qualquer uma para ficar novamente em pé. E o casamento acaba não dando certo. Dário, eu concordo. Eu sempre tive uma agonia de ver as pessoas colocando o Santo Antônio de cabeça para baixo, Cleiton. É? Sim, existe essa simpatia e muitas mulheres colocam, porque quando você coloca ele de cabeça para baixo, arruma o marido logo, porque ele quer voltar a ficar em pé. Eu não sabia não. Mas tem uma jodieira com o Santo. Lari Oliveira de Lais. Boa noite, Cleiton e Gabi. Tenho uma sugestão de pauta. Estamos há meses sem médicos, tanto em alguns hospitais, principalmente nas unidades básicas de saúde. E isso está prejudicando bastante a população. Vamos dar uma olhada, hein? Pedir para a China, Marcão, entrar em contato com a Lari de Lages para a gente verificar essa situação. Não dá, né, gente, para ficar sem médicos. Mais uma vez saúde, né, sendo o problema. Daqui a pouco a gente volta mais com a sua participação. Agora, você lembra dos 13 cachorrinhos abandonados em uma mala em Criciúma? Aquela maldade tremenda que você acompanhou na tela do SCSBT? Mostramos aqui na semana passada. Mas agora, a gente tem uma boa notícia. Todos foram adotados. Os 13 foram adotados. Vamos ver o final dessa história? O Maico Marinho está chegando agora com mais informações. É notícia boa que a gente gosta de dar. Oi, Cleiton. Oi, Gabi. A todos que assistem ao Tá Na Hora. Pois é, na última sexta-feira a gente trouxe aqui a notícia de uma mala que foi deixada em frente a um condomínio de luxo aqui em Criciúma com 13 cãezinhos, 13 filhotes dentro de uma mala totalmente fechada. O pessoal desse residencial acabou encontrando essa mala, ficou na portaria desse residencial. Dentro da mala, então, tinha 13 cachorrinhos. E a gente trouxe o assunto aqui no Tá Na Hora. Mas agora a gente quer saber se, de fato, todos eles foram adotados. Por isso, a gente vai conversar novamente com a Tatiane, que foi a tutora provisória desses doguinhos. Tati, quanto tempo levou para esses cãezinhos serem adotados? E como é que foi entregue aos novos tutores? Tempo recorde. Menos de quatro dias. Achamos na quinta-noite, você deu a matéria na sexta. Na segunda-feira, o último foi entregue. Tá certo? E mais importante do que o tempo recorde, são as pessoas super responsáveis que adotaram. Todos eles já me deram retorno dos seus cãezinhos em casa. Então, assim, eu estou com o coração, assim, muito tranquilo e muito em paz. Porque esses meninos e meninas ali da mala, eles vieram com uma boa estrela. Esses cãezinhos, eles ficaram aqui para o Criciúma mesmo? Foram para outros lugares? Dois deles não estão em Criciúma. Um foi para Forquilinha e um foi para Porto Alegre, tá? Mas isso a gente fez termo de doação, assinado na feirinha. Está todo mundo bem. E falando da Nina, inclusive, essa cachorrinha Nina, tem imagens aí, inclusive, onde ela saiu da mala e foi para uma bolsa. É uma brincadeira, mas assim, é uma bolsa onde está sendo muito bem cuidada, na verdade. Na imagem da gente vê a criança pegando, então, a Nina dentro da bolsa e brincando com a cachorrinha. Com certeza, um destino muito melhor do que aquela mala totalmente fechada. E não é só a Nina que teve essa felicidade, não. O Castor, que é um outro doguinho, foi um dos últimos a serem entregues. Também foi muito bem recebido pelo José Henrique. Tem, inclusive, o vídeo dele falando sobre ter recebido o Castor. Olha só. Eu amei, amei, tipo, de coração o Castor. E o nome dele vai ser Castor. Por, ele fica roendo tudo aqui da casa. Tudo, absolutamente tudo. Eu não vi uma coisa que ele não roeu. Ele já roeu minha sandália, já roeu a minha mesa. Já roeu até fio de ventilador. É, mas uma coisa que eu ainda amo é ele. Que coisa boa, né? A gente poder mostrar o contrário de quem deixou essa mala totalmente fechada, com 13 doguinhos que poderiam ter morrido por falta de oxigênio lá dentro. E agora a gente mostrar o lado positivo, o lado bom disso, que são as pessoas que adotaram esses cãezinhos. Felicidades, então, para a Nina, para o Castor e, principalmente, para os novos tutores. Lembrando que, para quem quiser ainda adotar um cãozinho, basta entrar em contato com esse telefone que está no seu vídeo aí, o telefone tanto do WhatsApp quanto do Instagram, e falar com a Tatiana, porque tem vários outros para adoção, de várias idades, vários tamanhos, cores. Basta você escolher. Tem bastante, tem para todo mundo. Eu volto ao estúdio com vocês. Que amor, Maicon! Adorei saber que esses cachorrinhos foram adotados, que eles tenham muito amor nas novas famílias. A gente já viu que o Castor teve sorte, né? Encontrou ali um parceirinho no José, que eles tenham muito amor aí. Agora, mudando de assunto, posso deixar você de casa com vontade, de ouvir música boa e de comer comida de qualidade? É porque hoje está mais uma festa sendo lançada, que promete movimentar a região de Blumenau. Vamos ao vivo conversar com a repórter Daiele Ramos, que vai nos mostrar um pouco mais desse evento, né, Daiele? É isso mesmo, Gabi. Uma boa noite para você e para todos que nos acompanham. E estamos aqui, ó, no ritmo dessa alegria italiana, porque começou hoje, está começando oficialmente agora, a Festa Itália aqui na cidade de Blumenau, que promete movimentar todo o município e também a região. Este ano são esperados por aqui mais de 40 mil visitantes, hein, Gabi? E vai ter muitas atrações artísticas, cerca de 50 atrações aí. E também tem novidades na gastronomia este ano, hein? E eu quero deixar agora vocês com água na boca, porque eu vou mostrar aqui para vocês polenta, não pode faltar pizza, aquela macarronada deliciosa também. A expectativa este ano é vender mais de 750 quilos de massa. E eu estou aqui com o Bruno, que é especialista nesse tipo de pizza aqui. Bruno, boa noite, seja bem-vindo ou está na hora. Conta para a gente como é que faz esse tipo de massa. Boa noite. Boa noite, tudo bem para todo mundo? Essa massa aqui é o estilo de pizza napolitana. Ela é feita de fermentação natural, que era feita com o Levan, que seria um fermento natural. Ela tem as características de massa fina e é uma borda um pouquinho mais acentuada. E ela é de calabresa, essa? Essa é de calabresa. E o diferencial dela é como a gente falou. É a fermentação natural. Dá mais digestão e mais leveza no processo. Típica italiana? Típica italiana. É isso aí. Temos o Richard aqui, que trouxe uma novidade esse ano. É o churros de polenta. É isso mesmo, Richard? Conta para a gente quais são aqui. Boa noite. Essa é a novidade que a gente trouxe para a festa. Então a gente tem quatro sabores de churros de polenta. Quatro queijos. Tem o de linguiça blumenau, que a gente deu uma brincada com a cultura alemã. Pomodoro basílico. E o ragu de ossobuco. Só novidade esse ano, a expectativa é vender mais de quatro mil quilos de polenta. Isso mesmo. Isso mesmo. O ano passado a gente vendeu bastante e a expectativa para esse ano também é boa. E mais de quatro mil pedaços de pizza também, hein? Gente, venham para cá porque a festa está mesmo maravilhosa. Ela segue até o dia 23 de junho e está esperando por todos vocês que nos acompanham. Agora vale lembrar que os portões aqui do Parque Vila Germânica, de segunda até sexta-feira, né? Eles estão abertos, de quarta a sexta, perdão, estão abertos a partir das 19 horas da noite. O valor da entrada aí é de 20 reais. No sábado também a partir das 19 horas ou 7 horas da noite o valor é de 20 reais. E no domingo, durante o dia todo, a entrada é gratuita. E no sábado, a partir das 11 da manhã até as 19 horas, também a entrada é gratuita. Eu volto com vocês aí no estúdio, mas, ó, hein? Não vou ficar de fora, não. Vou aproveitar e já vou logo experimentar essa delícia aqui. Tchau, tchau, Gabi! Que delícia, gente! Me dá água na boca. Comeria facilmente um churros desse, a pizza de calabresa, uma tacinha de vinho também faz parte, né, gente? Comida italiana tem que entrar no clima. Obrigada, Dayelle, pela sua participação. E fica um convite para você que está na região de Blumenau e que queira participar desse evento. Inclusive, Cleiton, você vai para Blumenau, né? Semana que vem, tu comeria um churros? Comeria um churros? Comeria, com certeza. Tu comeria uma pizza? Com certeza. Então compra. Lá no evento, eu não estou lá, bonito. Tá certo, Gabi. Brincadeiras à parte, vem comigo aqui. Ó, temos um recado importante para você. Isso, para você que está ligado aqui no nosso Tá Na Hora. Mais uma semana cheia de notícias. E nós, do Tá Na Hora, sabemos o quanto é importante estar conectado com tudo. E para isso, temos a Unifique, a maior operadora de Santa Catarina, eleita cinco vezes a melhor internet do sul do Brasil, segundo a Anatel. Então, acesse o site da Unifique e conheça o combo de internet fibra, mais plano de celular com preço imperdível. Por apenas R$ 99,90, você tem internet fibra segura e rápida. Isso mesmo, de 500 mega na sua casa, mais 10 giga no seu celular para navegar e curtir à vontade. Não é legal? E tem mais, hein? Instalação grátis, aplicativo de TV, filmes, séries e livros. Além de cobertura nacional, ligações e WhatsApp ilimitados. É isso mesmo, tudo por menos de R$ 100. Então, corra e não perca essa super oferta. Acesse unifique.com.br e assine já. Gabi Ravasco, é você agora, Gabi? Bora de intervalo, Cleio. Bora, deixa eu me juntar você aqui na dois. Aqui na dois, aqui, ó. Vem na dois, isso certinho. Vamos tomar um cafezinho, sentar. Mas a gente volta já, já, né? Então vamos sentar, vamos sentar. Depois do intervalo, tem sabe o que, gente? Senta na outra, senta na outra. Esporte, Dominique Cabral. Para não passar na sua frente, isso. Dominique Cabral já está chegando com todos os destaques do esporte. Amanhã tem leão, hein? Rumo a mais uma vitória. Voltamos já, já. Estamos de volta com o Tanauro SC, ao vivo, para toda Santa Catarina. Bora falar de esporte? Fala, Doni! Fala, Gabi. Estou chegando com os destaques do esporte. Coisa boa. Bora, então, falar de esporte? Bora lá. A gente já começa falando de seleção brasileira. O Brasil foi a campo contra os Estados Unidos nessa quarta-feira. Acabou decepcionando. Ficou no 1x1 com a equipe americana. E assim, preocupou a torcida para o início da Copa América. Então vamos conferir como foi essa partida. Os gols da partida saíram todos no primeiro tempo. O Brasil saiu na frente com o Rodrigo, que aproveitou o erro da saída de bola norte-americana e mandou para as redes. Depois disso, o craque do Milan, Pulisic, bateu falta no canto do goleiro Alisson e deixou tudo igual no placar. Após o intervalo, os dois goleiros voltaram inspirados. O brasileiro salvou duas vezes a seleção com grandes defesas para impedir assim a virada dos Estados Unidos. Do outro lado, Tânia brilhou em finalizações de Rodrigo, Vinícius Júnior e Henrique. E o finalizou assim. Fim de jogo, Brasil 1, Estados Unidos também 1. E a gente continua falando de seleção brasileira, mas agora quem vai falar é quem sabe, e muito, Ronaldo e Rivaldo. O Brasil já viu esses sorrisos muitas vezes. Dois dos R's mais famosos do nosso futebol juntos novamente. Sempre me senti muito confortável em jogar com o Rivaldo. Dividir a responsabilidade com ele era muito fácil. Fazendo muitos gols. Dividir um pouco, as críticas, tudo. É, dividindo aí o protagonismo. Uma das melhores competições dessa dupla com a camisa amarelinha foi em 1999, 25 anos atrás, uma Copa América no Paraguai, que ficou eternamente na memória dos torcedores. Se antes tínhamos Ronaldo e Rivaldo, agora não podemos contar com o Neymar em recuperação de um problema físico. Mas Vinícius Júnior, cotado para vencer o prêmio de melhor do planeta bola, e Henrique, que em breve se apresentará ao badalá do Real Madrid, vão vestir amarelo em terras norte-americanas. Eu acho que é um desafio muito grande que o Dorival tem pela frente de fazer, de encontrar um equilíbrio entre ataque e defesa nesse time. Pelo que eu vi, a seleção brasileira está bem preparada. Eu estive lá, falei com o treinador, falei com alguns jogadores. Então todos estão bem concentrados aí para fazer uma grande Copa América. Palavras de quem conhece, e muito, o caminho do sucesso no mundo da bola. A torcida sente saudade e espera que o presente repita o passado. Quem vai ser a dupla da Copa América a gente realmente não sabe, mas a gente espera que tenha um entrosamento igual o Ronaldo e o Rivaldo. E hoje tem rodada do Brasileirão Série A. O estádio Heriberto Wilson vai estar com lotação máxima. Dessa vez não vai ser para acompanhar o Tigre. Por conta das tragédias do Rio Grande do Sul, o Internacional pegou emprestado o majestoso. E hoje enfrenta o São Paulo logo mais 8 horas da noite. Mas o Criciúma também vai a campo no jogo contra o Atlético Paranaense, só que na Arena da Baixada. A partida acontece 9 horas da noite. E pela Série B, a Chapecoense vai até Manaus e encarar o Amazonas pela abertura da décima rodada, 9 horas da noite. Por isso, o técnico Humberto Louser falou o que o Verdão precisa fazer para voltar a encontrar o caminho da vitória. A gente não veio aqui para dar justificativa em relação a essas questões. todo mundo que for jogar aqui irá enfrentar esses ingredientes desconfortáveis. Cabe a nós nos adaptarmos o quanto antes ao palco do jogo, aquilo que a gente precisa fazer como estratégia, que é o mais importante, que de fato será determinante para que a gente possa sair daqui com o resultado de vitória. Rodada importante para os catarinenses. A Chapecoense precisa voltar a vencer para voltar a subir na tabela. Já o Brusque precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. O Havaí, se vencer, pode até chegar na liderança da Série B. Então, tudo pode acontecer nessa décima rodada do Brasileirão Série B. Cleiton, contigo, meu amigo. Amanhã o jogo do Havaí é na Ressacada. Ressacada contra o Guarani, 9 horas da noite. O Guarani que era treinado, sabe por quem? Até dois meses atrás. Me diga. Por esse moço que apareceu aí, Humberto Louser. É? Ele estava do Guarani, veio para a Chape. E o Claudinei Oliveira, que estava na Chape, foi para o Guarani, mas já saiu. É a dança das cadeiras dos técnicos. Exato. Agora, quando tu entra, é uma dança da cadeira que tu pode até perder uma por um tempo, mas tu já senta em outra, ganhando muito bem, disse de passagem. É, não dá para reclamar. Hoje não dá para reclamar do salário, não. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações aqui no nosso Tá Na Hora. E também tem a sua participação, que cá entre nós, a gente adora. Tá Na Hora! Santa Catarina, de volta para todo o nosso estado, Gabi. Já voltamos para falar de tecnologia. É o presente e o futuro é para investir no setor que tende a crescer ainda mais. Por isso, o governo lançou uma ferramenta, né, Cleiton? Isso, um edital para contemplar projetos inovadores em games. Bora conferir? Bora lá! Para impulsionar ainda mais o setor de desenvolvimento de games, o governo do estado de Santa Catarina anunciou nesta quinta-feira 2 milhões de reais para apoiar projetos inovadores de empresas da área. Cada proposta selecionada poderá receber até 200 mil reais. Novas oportunidades, desenvolver novas tecnologias na área de games, de entretenimento, que é um setor tão importante e tão promissor para a economia de Santa Catarina. Qualquer empresa que esteja hoje instalada, que já esteja operando, pode estar se cadastrando dentro do site da FAPESC. E dentro do setor de tecnologia, a indústria de games, ela tem um horizonte, uma perspectiva muito promissora. Então, esse é o grande objetivo. O fomento será concedido via edital Start Santa Catarina Games, realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, e pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Desmistificar é a palavra certa. É óbvio que para a gente ter acesso a recursos do governo do estado, através aqui da FAPESC, nesse processo junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem que ter regras. E essas regrinhas estão em um documento que não é curto, mas ele é muito didático. Diz exatamente onde você pode gastar, onde você não pode gastar, como você faz para ter acesso. Todos os prazos, está tudo muito bem mastigado. Santa Catarina é destaque quando falamos de games e jogos digitais, sendo o quarto estado brasileiro em concentração de desenvolvedores. Há exemplo desta empresa aqui em Florianópolis, que há mais de 20 anos trabalha desenvolvendo diversos jogos. Uma empresa de desenvolvimento de jogos como a nossa, ela é composta por uma diversidade de profissionais, porque o jogo precisa de profissionais de várias áreas, tanto programador, artistas, game designers. Então a gente tem um grupo de pessoas qualificadas aqui dentro da empresa para fazer esse tipo de projeto na área de games. Uma iniciativa dessa, como o governo está trabalhando, ela é muito legal, porque ela vai possibilitar a gente a fazer os nossos jogos próprios. A gente tem muita ideia de jogo legal, muita estratégia que a gente quer trabalhar, só que o problema é que todas essas estratégias envolvem um risco muito grande relacionado a ela, um risco financeiro. Porque game é um processo que é caro, desenvolver game é caro, e você tem um risco muito grande atrelado a ele, de não dar certo. Então, com o apoio do governo, esse dinheiro ajuda a gente a poder criar os nossos jogos, os nossos produtos, e não ficar só fazendo produto para os outros. Caso do Eduardo, que está desenvolvendo o seu próprio jogo. É um jogo bem pequeno e simples, para computador. Atualmente nele ele já está bem desenvolvido, fazendo ajustes menores para poder colocar ele aí. Esse aqui é mais entretenimento, eu fiz ele numa competição junto com esse meu colega, agora a gente só está refinando o que a gente fez ali para tentar ter um produto para entregar aí. As empresas interessadas em participar do edital devem encaminhar suas propostas para a FAPESC até o dia 15 de julho, às 18 horas. Os jogos desenvolvidos podem ser para qualquer plataforma, celular ou computador. O edital pode ser encontrado no site da FAPESC, onde também são realizadas as inscrições. Bacana, bora com o zap? Bora ver a sua participação. Coloca na tela, quero mandar um abraço para o Jefferson, Jefferson Kelson, nome de artista, parece um artista, né? Está aí cheio de love com a sua namorada, mandou ontem, não deu tempo de ler, está aqui o resultado. Valeu, querido, cheio de amor para dar. Valeu, feliz dia dos namorados para vocês e todos os outros dias também. É isso aí. Valdete dos Santos, de Nova Veneza. Boa noite, Cleiton e Gabi. Acho que Santo Antônio é poderoso mesmo. Quando eu era muito jovem, o filho do vizinho gostava muito de mim e queria casar-se comigo, mas eu nem gostava dele. Ele vivia pedindo e rezando aos pés de Santo Antônio e deu certo. A gente acabou se casando. Opa! Olha aí, Santo Poderoso. Meu Deus, Valdete. Obrigada pela sua mensagem. Que coisa, nunca vi homem fazer pedido assim. Olha aí, vamos lá, mais um então. A Terezinha Medeiros, de Balneário Rincão. Boa noite. A mulherada precisa fazer promessa... Para Santo Expedito. Para Santo Expedito, porque o coitado do Santo Antônio não tem condições. Casam e separam. O santo fica doido. Um abraço. Beijo, obrigada. Tchau, até amanhã. Balneário, cabuleiro na tela. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto